O que é isso? Não posso acreditar. Hoje eu não posso trabalhar. Preciso de folga. Fofo! Por causa de quê que tu não falou, Japulani? Estou protegendo a minha voz, tá? Isso aqui é meu instrumento de trabalho, meu amor. Você não entende nada disso, tá? E eu também ganhei um plano grátis pra mandar mensagem de texto. Eu tô mandando mensagem pra todo mundo. Hum, não sei. Aqui. Aqui, que assim, que fosse assim, um... Tati? Uma hipótese. Isso, eu tô aprendendo a falar inglês, me respeito. Vamos, assim, se são, que fosse assim, uma... Uma suposição. Isso. Que é se por acaso você... Por acaso, assim, muito... Tu mandou a mensagem pra mim, assim, falando da herança de finado? Sim, gente, mas foi só um teste, uma piadinha que fiz com você. Uma coisa boba, e daí? Você fez piadinha? Pelo amor de Deus, Terezinha! Para com isso! Gente... Eu vou dar na tua cara, meu amor! Gente, parou! Mas o que que eu fiz? O que que eu fiz? Parou! O que que você fez? Você enganou a Terezinha, né, Ferdinando? Gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Maria Betânia! Gente, espelha aí, para, para, para! Eu fiz isso assim, eu só fui um teste, não foi nada demais, Terezinha. Teste! Sabe o que que é, Ferdinando? É que ela recebeu essa mensagem, achou que já tava rica e saiu gastando por fora. Fora! Gente, por que que você não olhou meu número? Não sei se o celular era eu, meu amor. Oi, Ferdinando! Ela trocou o chip, ela não tem mais agenda. Mas aí o problema não é mais é meu, o problema é dela, meu amor. Ah! Quer dizer que o problema é meu? É. O problema vai ser seu que eu vou dar na tua cara. Pelo amor de Deus, socorro! Vem aqui, Ferdinando! Socorro! Vem aqui, Ferdinando! Jesus! Ela tem fruca pra trinkelar. Meu Deus do céu! Ai, quando é que eu vou ter uma manhã de paz aqui nessa casa, hein, Zé Uninha? Ferdinando, Jó, acho muito difícil, hein? Bem difícil acontecer algum dia. Porra, nossa senhora! Bom dia, Maiquinho! Bom dia, Ferdinando! Eu tava te esperando, sabe? Eu preciso da sua ajuda lá no meu quarto. Eu preciso que você dê uma tarraxada assim numa lâmpada. Ah, eu dou uma... Ah, na lâmpada. Vem cá comigo. Michael! Pode voltar. Ih, não vai dar não, dona Jó, porque eu já tô atrasadão pro viradão do Morro do Seral. Eu vou com os amigos, já peguei chave, carteira, identidade e não sei que horas eu volto. Não entendi nada. Dona Jó, a informação importante é a seguinte. Não conta nada pra Jéssica. Valeu? Tá. Pera aí, Michael, Michael. Vai aonde? Isso. Michael, Michael. Se eu entendi direito, você tá levando o celular, a chave... Tô atrasadíssimo, dona Jó. Michael, Michael. E eu não posso falar nada pra Jéssica. Valeu, dona Jó! Entendi tudo. Michael! Volta aqui. Leva a camisinha. Lá tá mó calor, dona Jó. Camisinha! Dona Jó, pelo amor de Deus, a senhora me deixa em paz consigo mesmo. A senhora não tá entendendo? Eu não quero que a Jéssica... Eu não quero que a Jéssica o quê, Michael? É, eu não quero que a Jéssica não me dê um beijo antes de eu sair. Meu Deus. Ai, para, gente. Para com isso. Você não manda isso, safado. Tô indo, hein? Beijo. Michael, onde é que você pensa que você vai sem me falar nada? Não, mas é que eu já falei tudo pra dona Jó. É, mas ele falou pra eu não falar nada pra você. O que é? Quer me dar um perdido, Michael? Não, chubiruba. É que eu já tinha combinado lá com a Giovanni. Amigão lá. Grande amigo, Giovanni. Entendeu? Conhece o Giovanni? Não. Não, aquele que é do cabelo assim, escuro, meio claro, meio escuro, entendeu? Meio bordo, meio magro, assim, ó. Óleo de castanho, meio esverdeado, assim, com chato azul, uma coisa assim. Jéssica, você viu que o Caio Castro está te seguindo no Instagram? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não acredito. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cara, minha vida é uma merda. Pelo amor de Deus. Não fala assim, Jéssica. Você não pode ficar falando essas palavras assim ao vento, entendeu? Palavra tem força. Você já conhece o Michael, meu amor? Ai, mãe, não tô falando assim. Eu não tô falando, me relacionando o Michael. Eu tô falando uma parada aqui do Instagram, cara. Instagram? Quem que tem o Instagram, minha filha? Olha aqui, mãe, várias pessoas, entendeu, receberam mil likes por dia, sacou? As pessoas tiram foto aqui hoje tentando camarote, selfie com o famoso, sabe? Olha aqui, Tatiana, Paula, todo mundo, Fernando, todas têm mais seguidores do que eu, cara. Entendi. Jéssica, minha filha, assim que eu mal lhe pergunte, o Instagram, ele paga suas contas? Ele te dá casa, comida, roupa lavada? Ele vai pagar as nossas dívidas, Jéssica? Ai, mãe, fica na tua, você não sabe de nada, tá? Porra, não sabe nada da modernidade do Instagram, eu só queria mais seguidores, é só isso. Fala. O que você tá falando? Então, acho que eu lembro, porra. Tá falando a bateria. Fala o seguinte, eu vou colocar a bateria aqui, não posso colocar a bateria aqui, não? Vou colocar a bateria aqui. Não, não tem lugar, minha filha. Tô com um desejo, pelo amor de Deus, tô com, eu tô grávida. Que história é essa agora? Grávida? É. Como assim? Chama sexo, com duas vaginas e cinco anos. Ai, meu Deus. Que invenção é essa? Não é invenção. O que que tem a ver bateria com gravidez, ô, maluco? Porque eu tô com um desejo, cara, eu quero tocar, porque eu não quero que meu filho faça com cara de bumba, eu quero tocar bateria. Tá bem, olha, você bota a bateria lá na laje, tá bom? Não vou ficar te contrariando, não. Mas eu quero saber desse MC, porque eu adoro MC, né? Vou te contar, peraí. Cara, chama MC Guimé. Eu não acredito! MC Guimé, o anta. Tá? Eu sou apaixonada por esse cara, gente. Eu adoro. Cara, vai ter um concurso agora que ele vai fazer uma locação e ostentação através de um concurso. E, e... O que seria uma locação e ostentação? Cara, o que a frase mesmo diz. Foi o que eu falei mesmo aqui. Tá, mas explica melhor isso. Cara, vai ter um concurso que esses caras fazem o que eles gostam, entendeu? Tem que ter maconha, mulher e nua. Tem mulher e nua. Ô mãe, você não tá ouvindo o seu Wilson te chamar, não? Não. Vila Ju! Você não ouviu, gente? Vila Ju! Agora eu ouvi. Nossa, a Jessica, você imita muito bem o seu Wilson, filha. Então, garota, muito obrigada, Luísa. Obrigada mesmo. Deixa eu ver o peito. Que isso, tá maluca? Eloísa, você me conseguiu o passaporte para ter foma no Instagram. Cara... Deixa eu pôr rapidão, sério. Cala a boca. Jessica, e como você vai conseguir isso aí? Ferdinando, o negócio é o seguinte. Essa menina aqui, Eloísa, ela falou que ia me sigmê-cha fazendo um concurso para achar uma locação maravilhosa para o clipe dele para o clipe dele. E? 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 Que essa locação será aqui, na mansão, quer dizer, na pensão da dona Jô. Tinha esquecido do seu senso de humor, Jéssica. Ela fez zorra. Ela era do... Gente... Lembrei. Eu vou fazer fotos fakes, entendeu? Eu vou fakear as fotos e vou mandar para o site. Hum, acho que eu topo em tomar parceria com você, sabia? Topa, Gabo. Eu posso te ajudar a escolher as fotos. Opa, o que é a pensão da dona Jô? Isso mesmo, eu sou a dona Jô. E que posso servi-lo? É que você ganhou a promoção Dei uma Casa para o clipe do MC Guimê. Eu ganhei? É. Ai, papai, peraí, você... Ai, você... Ai... Você é o MC... Ai... MC Guimê? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Bem-vindo ao nosso milho de pensão. Aqui são nós, aqui do Rio. Tudo bom? Tudo bem? Aqui são dois. Oi! Aqui são dois. Oi! Oi! Eu não esqueci de pegar o... O champanhe no meu quarto. Esqueci de pegar champanhe. Desde quando tem champanhe no seu quarto? Desde que eu comprei, ó. Zona Jô. Deixa a gente receber o nosso convidado aqui. Tá bom, já entendi. Mas depois eu quero conversar com vocês dois. Dá licença. Gente, isso aqui tá tudo ótimo, mas... Cadê a mansão? Na inscrição só pedia fotos. Era pra ser mansão? Mas as fotos que mandaram não tem nada a ver com o que tem aqui, não. Cara, mas eu não sabia que você vinha tão rápido. É, isso muda tudo. Ó, vou ser sincero, eu preciso dessa casa pronta aí pra dois dias. Oi? Dois dias? Hã? É, dois dias. Dois meses, tá falando? Não pode ser? Não, tem nem como. Ó, vou ser sincero pra vocês. Já vi que isso aqui não vai dar certo, não. Vou procurar uma lá no alto da Boa Vista. Não, pelo amor de Deus. Espera aí, fica. Fica. Vem cá. Espera aqui que derrubar a perimetral, tá uma merda o trânsito. Tá? Você vai ficar calacrado. Pior que marginal o GP, né? Pois é. Manda alguém da produção aí pra você. É? Fica aqui que a gente consegue dar um jeito aqui produzir alguma coisa. Eu tenho umas ideias bafônicas. Mas vocês vão conseguir produzir tudo isso aí nesse tempo? Claro! Do jeito que tava nas fotos? Não. Quer dizer, não. Sim. Sim ou não? Não, a gente vai dar um jeito, né? É que a gente, na verdade, a gente finge que é pobre. Pra não causar inveja aqui no bairro. Por isso que é coisa humilde assim, desse jeito. Mas arrancou esse contact aqui? É, mas a Marmarica é rara. É rara. Você vai ter. É, exatamente. Ai, gente, olha, eu não encontrei champanhe nenhuma no seu quarto. É que ela não sabe, tem um monte de cristal lá. Bobos, né? Olha aqui. Olha só, minha mãe, ela é guia turística aqui da mansão Graceland. Ela pode mostrar pra vocês os aposentos, os banheiros, onde Elvis tomava banho. Vai lá, mãe. Faz isso. Elvis tomava banho. Hospitalidades é o nome dessa mulher. Maria Joana Hospitalidades. Da Silva. Muito prazer. Entendi. Vamos lá, querida. Vamos. Vamos, meu amor. Vocês dois vão se ver comigo. Vamos, meu lindo. Ferdinando, Ferdinando. Página 19. O que é que eu faço agora? Meu amor. Jéssica, pelo amor de Deus, tem Marli. Marli pode vender alguma muamba pra gente, pra gente colocar aqui e engatilhar essa sala. Não sei. Não tem ninguém melhor do que Marli? Tem Heloísa. Pior, né, querido? Caso Heloísa é pior. Então vamos na Marli mesmo. Então foi lá no bar de Betinho? Nem que eu enche a garrafa de champanhe com mijo, vai ter champanhe aqui. Vai lá que eu vou também me engatilhar. Vai. Vou falar com Marli. Gente, cadê minha carteira? Então, querido, esse aqui é o quarto da Jéssica. Pô, curti, hein? A mina tem mais estilo. Muito estilo. Da hora. Fumade! Fala, Terezinha. Fumade! Fumade, minha filha, eu tô numa cagada danada. Só Deus... Misericórdia! Pá, coisa linda! Ah, tá todo picado com a canetinha. Fecha o olho. Não! Tentei depois dele. Tentei. Não, não. Nada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Botei. Tá me enganando. Mas vou deixar a palavra. Quando a gente tiver a soz eu vou querer ver. Tá? Aqui. Tá lembrando a filhada minha. Que uma vez eu tizia o meu falecido esposo, que descebou o lugar. Bicheiro, um homem de bela e matava só quando a pessoa pedia. Merecia. Entendeu? Quer deixar que eu botei ela com o garoto? Você vai assustar a visita, né? Vou levar a sobrinha dele pra faculdade. Chegaram lá, querendo fazer o trote nela. E a filha aí tirou três oitão de noite dele. Deu tiro nas mãos de todo mundo. Tô falando que você vai assustar a minha visita, Terezinha? Não, dona Ju. Fica tranquila. Eu cresci lá em Osasco, lá em São Paulo. Já tô acostumada com essas ideias. Aí, é nóis, Tonicado. Anda assim, arrumadão. Com os negócios, mas é igual a nós, né, né? Nóis, com certeza. Aí, valeu, irmão. É nóis. MC. Guimê. Ah! 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 Não fala! Ah, meu Deus! Ah! Garoto! Eu sou ta fã desde pequenininha! Ah, maluca! Louca! Tô entendendo porque tu riu. Eu só estava fazendo uma cena dramática pro Guimê. Me deixa, tá? Pera, a gente errou. A gente errou. Cara, mas a gente só estava atrás do quê? Dos nossos 15 minutos de fama. Pronto, falei. Aí eu sou. É, eu vi desde o começo que isso aqui era uma pegadinha. Não foi por mal, Guimê. Não foi. Não foi, cara. Deixa eu te fazer entender uma coisa. Eu sou uma menina com vários talentos, mas eu não tenho ainda um público. Eu sei que você já passou por isso, entendeu? Agora você tem um milhão de carros, entendeu? Porque eu queria isso. Eu posso ser seu público, chubiruba. Ah, é só um só. Vem cá, Jéssica. Por que tu não faz o curso de teatro? Ó, desde o começo, eu percebi que apesar de enrolados, vocês são pessoas do bem. Então eu vou deixar ciente vocês aí, que lá no site está tendo um concurso. Então é bom se inscrever. Oi? Que curso é esse? Aqui. Tá. Ciente, eu estava na sua página. Amigos que têm grupo de talentos, né? Que somos nós. Mande o seu vídeo para participar da promoção no site do MeSigment. Sabe o que é, pessoal? Vocês estão esquecendo de uma coisa. O concurso é para grupo de amigos, entendeu? Pessoas unidas. Deu pra entender? Essa é a verdade mesmo. O principal, no começo do concurso, tem que se unir. Só não pode cantar uma música minha, né? Tem que fazer uma apresentação aí. Entendi. Mas assim, o que que eu, a Jurássica e a Formiga Atômica poderíamos fazer juntos? Não tem? Gente... Toma ajuda daí, gente. Obrigada. Obrigada. Michael, não pode ficar famoso. Eu não quero que você fique famoso. Por que não? Só basta eu de famosa no casal. Você só pensa em si mesmo, né, Jéssica? Eu não tenho paciência para aturar jabulani, muito medo de se pijar de gente. Eu não tenho. Gente chata. Vixe, que barulheira é essa? Caraca, eu não aguento mais, Heloísa, com essa bateria, cara. Ué, você não é gringa? Ah, não, mas ela aprendeu essa frase. Olha ali, ó. Fala. É assim, Paralelepípedo. Fala. Paralelepípedo. Eu vou lá falar com a... Eu vou lá falar com a Heloísa. Ela que tá tocando. Deixa eu mandar ela parar. Ela é folgada. Eu vou lá mandar ela parar também. De folgado, já basta eu, né? Eu vou lá ajudar o Mike porque ele pode precisar que eu seguro um negócio pra ele. Tchau.